Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e to aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Trapper! Videozinho com a nova skin do Trapper, que vocês pediram muito nas minhas lives pra eu trazer um videozinho com essa skin. E tá aí, videozinho insano com ele. O Trapper é basicamente aquele killerzinho que bota as trapezinhas em lugares específicos, depois de uma janela, depois de um palet, numa graminha, pra conseguir pegar os caras de surpresa, então esse killer é bem interessante, dá pra fazer umas plays bem legais com ele, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu decidi trazer pra esse vídeo, é uma build que eu nunca usei pra ele, nunca trouxe aqui no canal, e ela pode funcionar muito bem, mano. Essa build consiste no... Barbecue e Chile! Toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack, a cada survivor diferente que engancha, num total de 100%, então eu consigo o dobro de blood points, e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com um save the best for last, e a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack, num total de 8 stacks, e quanto mais hits eu dou, mais eu acumulo stack, tá ligado? E aí eu consigo recarregar mais rápido a minha arminha depois que eu dou um hit a alguém, tá ligado? Então é bom pra counterar essas chases mais longas aí, dando um hitzinho rapidão, ainda mais se o cara se enroscar em algum lugar. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco dessas stacks, tá ligado? Então eu tenho que só ignorar a obsessão, e ir nos outros caras. Aqui eu vou com o Rex Undyne, que basicamente esse perkzinho é o seguinte, mano. Cria um totem no mapa, certo? Que é o totem do próprio perk. Mas ele me dá o seguinte efeito. Eu tô, vamos supor, eu tô usando o Ruin e ele. Caso pegue e destrua um totem do Ruin, esse totem do Ruin vai escolher um totem aleatório do mapa, e vai passar pra esse totem, que não esteja enfeitiçado. Tá ligado? Então... Se o cara destruir meu Ruin, esse Ruin vai pra outro totem. Então o cara tem que achar outro totem pra destruir, tá ligado? Daí se destruir esse perkzinho aí, acaba esse efeito. Porém é bem interessante que eu consigo ficar mais tempo com o meu Ruin ou com algum outro perk que seja de feitiço, tá ligado? Então é muito bom, velho. E aqui eu vou com o Rex Ruin, que eu acabei de falar pra vocês, que decidi, porque comba muito bem com o Undyne, tá bom? Então, basicamente, esse totemzinho aqui, é... qualquer gerador que... tipo, o gerador foi tocado. Caso alguém saia desse gerador, ele vai começar a regredir sozinho, como se eu tivesse automaticamente chutado ele, tá ligado? Qualquer gerador do mapa. Claro, se acharem o totem e destruírem, acaba. Porém, se acharem o totem e destruírem, eu usando o Undyne, ele vai pra outro totem. Então é bem interessante, velho. Aqui eu vou com o Steated Bag, tá bom? Pra começar com mais traps e poder transportar mais traps, tá bom? Eu começo com duas traps a mais e consigo transportar duas traps a mais, totalizando três traps, fechou? Então, esse addonzinho aí, pra mim, é o melhor pra ele, porque... É o mais eficiente, tá ligado? Tu precisa usar esse addon pra poder funcionar melhor o trap, pra tu ter bastante trap, tá ligado? E aqui eu vou com o Iridescent Stone, que basicamente, como a minha trap é destruída, ela volta 30 segundos depois sozinha, então eu não preciso ir lá e repor ela, ela simplesmente vai voltar sozinha, então... Esse addonzinho é muito, muito bom, um dos melhores pra ele também, e eu usei ele na primeira partida, fechou, mano? Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. O nosso novo PCzinho. Oh my God. Eu vou botar uma trapzinha aqui já, ó. Veja, eu vou deixá-la aqui, mano. Só bora. Só bora que ali é um bom lugar, porque os caras geralmente lupam ali aquela T-Wall, tá ligado? E daí, né, meu irmão? Já bota uma trapzinha, eu vou botar outra aqui também já, perfeito, só bora. Deixa ela aqui, caso eu queiram lupar aqui também, ela tá até bem escondida, mano. Vou pegar essa aqui da Sheck, já vou botar uma trapzinha, tipo, aqui assim, no looping, se caso destruam. Ela já vai, ela já vai voltar, então tamo suave. Aqui eu vou deixar, vou deixar sem trap por enquanto. Tem um cara aqui, já vamos comprar uma chazinha nele, cadê? Cadê? Tá valendo o girador, é porque eu tô com o run, né, pode crer. Caramba, pera, what the fuck? Ah tá, ela ficou realmente aqui, caramba. Eu não esperava dela ficar aqui não, mano, mas eu tô aqui. Só bora. Caramba, o som tá alto, deixa eu dar uma baixadinha, mano, com todo respeito aí. Eu vou pasar o vídeo pra baixar o jogo, mano. O que é isso? Tá muito alto, velho? Eu tô ficando surdo aqui no bagulho, filho. Não, mas tá suave, dá. Agora foi, agora foi. Só que perdemos ela um pouquinho de vista, mas como tem os rastros... Olha, ela tá ali, tá vendo? Eu vou vir reto pra cá, pra ver se ela quer me loupar aqui ou se ela vai simplesmente ir pra outro lado mesmo. Eu acho que ela só vazou daqui e foi pra lá, né, velho? Eu perdi o rastro dela, na real, mano. Destruíram o meu totem. Bom, foram na minha cara, então... Ó, a gente tá vendo que destruíram o totem, porém meu run continua vivo. Olha que absurdo, velho. Olha que coisa linda, meu irmão. Você tá doido, velho. Aqui tem uma trap, tá vendo? Ela vai pular? Não, não vai pular, não. Ok. Então eu vou ficar aqui nela, foi um girador. Ok, perfeito. Perfeito não, né, mas tá bom, não tem problema. Ela saiu pulando aqui, eu pedi que vou... Ah, não. É, eu achei que ela fosse querer loupar at-wall, porém não. Ó, como ela tava perto de um totem, eu consegui ver a hora dela, ela não me beitou, tá ligado? Ela já não beitaria que deu pra ver que ela ia fazer isso. Eita, mais um girador aqui, mano. Eita, mano, esse FPS cravado em 120, eu tô sonhando, velho. Era pra estar em 144, depois eu vou consertar isso, mas caramba, que que eu tô sonhando, mano. Que que tá acontecendo assim? Olha que jogo bonito, meu irmão. Ó, já foram dois giradores, você tá doido? Com ruim, hein, velho. Com ruim foi... Alô? Tudo bom? Alô? Eu tô... Eu tô aqui... Alô? Tá, tá, ok. Quem sou eu pra julgar-vos? Quem sou eu pra julgar-vos, velho? Tá na bíblia, mano. Quem sou eu pra julgar-vos? Vós, mano. Eu entendi nada, velho. Vou dar a volta. Ela... Ah, ela realmente pulou, só que ela tem quick and quiet, pode crer. Bom, aqui eu vou dar a volta por aqui pra cortar o looping dela. Agora eu vou dar a volta aqui de Moonwalk. Voltar e a gente consegue pegá-la aqui suave, perfeito. Ahn... Eu vou pegar essa trapezinha aqui. Vou enganchar essa mina. E aí, daí eu vejo o que eu faço, mano. Eu tô... Tô com barbecue, então... A gente vê onde os caras vão estar. Meu totem tá ali. Tá bem visível, meu totem. O pessoal vai tirar rapidinho aquele totem ali. Já foi mais um gerador. Três geradores em poucos minutos de partida. É complicado isso aqui. Eu vou ter que dar aquela peladinha. Vou ter que dar aquela trajadada agora pra não perder isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou... Eu tenho aqui quem já foi enganchado pra conseguir aqui o... Mais rápida. Esse bio aqui não foi enganchado. Porém, eu ainda não preciso trajadar tanto. Mas eu posso vir nele pra garantir o ganchinho dele, tá ligado? Então, ó. Vou fazer de gol pra cá. Que eu já consigo dar aquela beitada. Outra caiu na minha trap. Porém, eu vou ficar no bio aqui mesmo. Ela vai ficar machucada direto. Então, né? Eu vou dar a volta por aqui. Aí, agora eu vou suplementar pra aqui. Ah, ele me viu. Ok. Então, eu vou pular aqui mesmo, vai. Ele vai querer lupar ali. Ah, a menina tá na trap, pô. Aí eu vou nela, né? Eu achei que ela tava longe até. Ela tá ainda na trap, véi. Então, daí eu vou pegar ela. Não tem jeito. Eu ia pegar aquele bio porque ali tem uma trap. Eu sabia que ele ia querer lupar ali, tá ligado? Mas ok, vai. Hum. Eu vou só atrás dele agora, então. Ele vazou pra lá. Eu vou botar umas trapzinhas por aqui, mano. Vou botar umazinha aqui, que eu não tô botando muito as traps agora. Vou botar umazinha aqui também. Ok. Caso alguém queira me lupar aqui. Na check já tem. Tem que botar nas minhas traps, véi. Os caras vão destruir meu totem lá, provavelmente, mano. O bio tá voltando pra salvar a mina. Ok. Eu só vou atrás dele agora mesmo, véi. Só bora. Ali tem uma trapzinha aberta, porém... Não fui eu que botei. Ela só nasceu ali. Daí elas abrem sozinhas. Por causa do meu addonzinho que eu expliquei no início do vídeo, né? Ninguém no meu totem ainda. Ele já viu meu totem. Vou fingir que vou pra lá. Ele só vai reto mesmo. Ok. Perfeito. Ele não foi reto. Nice. Achei muito que ele ia reto. Fazer só bora. Perfeito, mano. Tá, eu tenho que me ligar que ele tem dead hard, né? Nem pensei nisso, mano. Ok. Bom, vou botar ele aqui. E vou, talvez, botar uma trapzinha aqui em volta. Tipo, aqui assim, ó. Tá ligado? Caso alguém queira lupar aqui. Eu tenho uma trapzinha ali bem colocada. É, salvando o bio, ele provavelmente vai tirar a trap, tá ligado? Porém, ela vai voltar sozinha. Aí que tá o bingo. É aí que tá o bingo, mano. Bom, eu vou voltar aqui porque tem um totem aqui também. Pode ser que esteja um... Não, não tão... Ela só correu pra cá, ok? Então vamos nela. Só bora, mano. Só bora. Ela vai querer me lupar aqui ou ela vai pra palestinha? Nem um, nem outro, velho. Ela deu uma volta aqui. Caramba. Ah, ela entrou no armário. Ah, ela tem redom. Pode crer, velho. Pode crer. Eu lembrei que ela entrou no armário porque ela tem... Eita, eu esbarro aqui no botão. Ela tem quick and quest, tá ligado? E aí, baitamos ela aqui. Perfeito. Foi uma boa play dela até, mano. Esqueci completamente. Eu não sei... Eu não tinha que ela fosse fazer uma play tão arriscada assim porque era só o baitar o redom, tá ligado? Só que eu fui porque eu achei que não teria dado tempo do redom, mas tinha assim, droga. Ela vai voltar? Não. Então aqui ela tá baitada. Meitadíssima. Não tem nem o que ela fazia. Dá pra entrar na mente do cara aqui facilmente nesse looping. Nessa paletidinha aqui. Dá pra entrar na mente do cara. Não tem nem o que ele fazia, mano. Não sei como destruir o meu totem ainda, na moral, velho. Não sei como, mano. Mas ok, né, velho? Ok. Vamos indo. Vamos indo, né, mano? Vou dar uma olhinha nos genes agora. O cara destruiu lá o meu totem. Botar uma trapzinha aqui. Na frente desse aqui. Botar aqui, no meio da grama. É, só... Vai que o cara não vê, né? Vai que o cara não vê. Acho que dá pra ver, mas vai que ele não vê, né? Ok. Agora ele vai montar nesse girador aqui. Não, não. Tá no ruin, ok. Então, vamos só, viu? O ruin tá funcionando perfeitamente, viu? Se eu não tivesse com a Dainha, o ruin já tinha sido... Ido pro caralho há muito tempo, velho. O ideal agora seria tonelar alguém, porque a partida tá, tipo, muito apertada mesmo. Bom, a mina pisou na trapzinha ali da check, perfeito. Espero que ela não consiga sair a tempo. É de novo a obsessão. Daí eu não perco o stack, se eu der simplesmente o cast nela direto. Bora, bora, bora. Perfeito. Nice demais. Ela pisou de novo na trapzinha, velho. Meu Deus. Trapzinha bem colocada, só assim, né, mano? Você tá doido, velho. Só bora. Nossa, como é que tá escuro aqui embaixo, mano. Que doideira, velho. Caramba, o novo PC tá com as qualidades gráficas impressionantemente lindas, velho. O que tá acontecendo, mano? Mas ok, né? Bom, já viu os três no Nabequil. Eu sei que eles estão pra cá. A mina já morria no gancho. Morrer sem precisar dar um hit naquela mina. Que doideira. Ah, não, eu dei hit no início, sim, sim. Pode crer. Nem me toquei que ela poderia morrer, mano. É, ok. O Bill se ligou que eu fiz o mesmo bait que eu fiz antes, tá ligado? A mina tá no meu totem. Eu vou tentar tirá-la do meu totem. Esse perk é bom exatamente pra isso. Vai pisar na minha trap. Pisou, perfeito. Então eu vou pegar ela aqui, já que eu não ganhei mais stack. Porque a obsessão morreu. Nice demais. Trap é muito bem colocada também, mano. Nice pra caralho. Só bora, velho. Tem uma aqui do meu lado. Ela que eu vou pegar agora mesmo. Fechou. Vou pegar ela. Já vou quebrar esse paletezinho aqui. O Ray me indica se tem alguém atrás do gerador. E ali não tem ninguém atrás do gerador. Então estamos safe demais, velho. A trapzinha já vai voltar. Eu não vou repor, não, pra ele achar que... Ela simplesmente vai ficar ali suave, tá ligado? Vou botar a trapzinha aqui. Caso alguém queira me lupar aqui também. Que é por aqui que eles vão ficar. A Claudia, eu sei que ela vai estar por aqui. Exatamente. Tá indo salvar ele agora. Vai ficar... Ah, droga. É a resolução, velho. Eu acho que o Hit vai pegar, mas ele não pega, tá ligado? Ainda tem que acostumar um pouquinho. Vou dar a volta. Perfeito. Sabia que ela só ia sair tacando. Essa aparência aqui é bem fraquinha. Então dá pra só contornar, tá ligado? E aí pegar o cara que tacar. Geralmente o cara tacam meio desesperado mesmo. Ok. Vou pegar o ganchinho dela. Não sei se ela já morre na real. Vamos ver... Não, não. É a primeira dela. É verdade. É ela que ainda nem foi pro gancho, né? Pode crer, velho. Ok. Bom. Eu vou atrás do Bill, então. Que foi ele que eu vi no barbecue. Desfiro meu totem lá. Que foi o Undying. Agora, então, meu ring ainda está vivo. Fico pra lá. Vou voltar aqui no G... Ok, nice. Sempre escondendo a red light. Ó, agora eu vou esperar um pouquinho. Ah, ele só foi reto. Pode crer que ali ele tomaria o Magic Game fácil. Bom, ele tem Dead Hard, porém ele não foi pra palite ali. Então aqui ele vai... Ah, não. Vou dar a volta. Ah, droga, velho. Ele tacou e foi reto. Não esperava que ele fosse fazer isso. Mas aqui ele cai de qualquer forma. Só bora. Foi uma boa play dele com o Dead Hard. Pra poder chegar na palite. Por isso que eu nem bati, eu sabia. Então eu só saí dando a volta. Porque ali eu claramente conseguiria o hit nele, tá ligado? Então, por isso que ele saiu tacando rápido. Porque eu me liguei que ele ia usar Dead Hard. Daí eu só dei a volta, tá ligado? Então foi nice demais. Só bora. Ele vai voltar por aqui, com certeza, nesse virador. Ela largou, então. Agora ele vai... Opa. Então agora só bora nela, pichou. Ele vai ficar regredindo se eu precisar chutar. Ela vai pegar na trap. Pisa na trap, perfeito. Só pega ela aqui. Nice demais, velho. Que isso, mano. Perfeita as traps, velho. Você tá doido? Enganchadinha. Já morre a outra vez no barbecue. Será ou ela tava aqui junto com essa? Eu suspeito de que ela estivesse por aqui junto. Mas pode ser que não também. É, a outra não veio no barbecue. Bom, então vamos fazer aquela clássica tática. Quando eu achar a hatch, ou se ela achar a hatch, eu volto, meu amigo. Opa. Olha o que eu achei aqui. Ui. Nossa, olha. As portas uma do lado da outra, velho. E o GG, mano. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar... Pô, foda que tem que ter trap aqui perto, mano. Tem que ter... Ah, tem uma trap ali que eu botei na frente do totem. Inclusive, nem foram ali, né, mano. O único totem que não foram foi que eu botei a trap. Mas era o totem do Ruin. Então foi nice, velho. Ruin durou a partida inteira por causa do meu... Eu vou dar uma olhinha lá antes de botar a trap aqui. Porque ela pode estar lá, né. Se ela estiver lá já, ela vai abrir. Não vai ter jeito, mano. Mesmo sendo easy. Tá lá. Não tá lá, então... Então, suave. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar... Vou botar uma trapzinha aqui. E olhar outra porta. E GG, acabou. Tipo, não vai ter mais o que ela fazer. Tá ligado? A não ser que ela, tipo, tenha aí... Tá vendo? Ela tem que destruir a trap pra conseguir abrir a porta. Então é só botar a trapzinha ali e ficar lá. Então, quando acontecer alguma coisa, eu volto. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Ela pisou numa trap lá na casa da Chintelha, velho. Caraca, que doideira. Eu tava ali só esperando acontecer alguma coisa. Ver se ela ia tentar abrir. Ela foi e pisou na trap aqui. Meu Deus, a mina é uma lenda, velho. A mina é uma... Vai pisar na outra. Imagina que engraçado. Ah, não. Porque a outra não tá bem posicionada, na real. Ela correu pra onde, velho? Cadê essa mina, mano? Ela tava aqui agora, velho. Ela correu pra lá. Sei lá onde é que ela foi, mano. Eu vi que ela tava aqui. Cadê ela? Ai, que sustinho que eu tomei, mano. Ela tava aqui, a babácula. Caralho, mano. GGzão, meus amigos. Que isso, velho. Caralho, mano. Parte de excelente de trapper, velho. Caramba. Bom, então sem mais enrolações, gente. Bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Bom, vamos começar tentando botar a trap no lugar onde não dei pra ver de jeito nenhum. Tá ligado? Tipo, aqui dá pra ver. Mas eu vou botar aqui primeiro. Não vou começar a botar no lugar que não deu pra ver de jeito nenhum, não. Vamos botar aqui, porque essa partezinha aqui, ela é boa. Eu troquei, tá bom? Os addons eu troquei. E botei esse addonzinho verde pra trap ficar mais escura, tá ligado? E tirei o outro porque acabou, no caso. O outro acabou. Daí eu decidi botar isso aqui. Bom, agora eu vou sair daqui. Tem outro cara aqui, ok? Ele tem sprint voice. Por isso que ele ficou ali. Agora eu vou dar a volta por aqui. Eu vou quebrar essa portinha aqui, porque é muito boa. Essa janela casa, essa porta fique aberta aqui. Eu vou sair pulando aqui, então, vai. A Fang voltou. Eu sabia que ela ia voltar, mano. Apontando o dedinho, eu falei, hum, essa aí vai voltar, filho. Essa aí vai voltar pro... Ok, eu vou só dar o looping aqui nela. Ela não vai querer tacar. Ignorar o fato de ela vai tacar palito ou não, tá ligado? Bom, eu vou botar traps na frente dos totens. Porque aqui me parece ser um lugar excelente pra se botar essa trap. Porque não dá pra ver, irmão. Simplesmente você não vê. Não vê, cara. Não vê. Se o cara ver o totem, ele vai pisar naquela trap, mano. A não ser que ele tenha a precaução de ver realmente se não tem uma trap ali, tá ligado? Só se ele tiver essa precaução, mano. Porque se não, eu não vou botar trap ali, não. Porque aquela parte ali é bem fraquinha. Eu vou botar trap em palito. Opa, Fang aqui. Ok, conseguiu se relar na minha cara. Eu não vou nela, não. Eu vou simplesmente vindo esse girador aqui. Pra não fazer, hein. É obsessão. Ela é sozinha aqui? Ela tá sozinha pelo visto, mano. Quase acabando o genio maggiado. Eu quero ir a trap. Ah, não. Eu tô com três traps, né? Tá, então eu vou botar as trapszinhas por aqui, mano. Vou botar uma zinha bem aqui, ó. Aqui dentro desse matinho aqui, ó. Tá vendo? Nossa senhora, mas não vai ver nunca, olha. Impossível ver essa trap aqui. Tá muito bem posicionada, velho. Nice demais, mano. Pega as trapszinhas aqui agora. A Fang tá ali na frente. Ou não é aquela Fang que eu quero, porque ela era obsessão. Não vamos focar aí na obsessão agora, tá ligado? Nossa, como é que ela sabia, velho? Como é que ela sabia, mano? Bom, ela vai dar a volta aqui. Ela finge que eu ia pular. Ok, eu sabia. Agora ela realmente vai pular. Era bem óbvio. Porque na primeira vez eu só fui reto. Então ela achou que eu ia reto de novo. Mas... Não. Vai ter que gastar cheque agora. Ou o Dead Hard. Ok. Ou nada, né? Ou nada. Ou só vai cair mesmo. Perfeito, velho. Eu vou botar ela aqui no basement. Já foi o primeiro gerador. Aquele segundo lá também já vai, provavelmente. Eu vou botar essa mina aqui no basement. E vou botar uma trapzinha aqui fora, tá ligado? É um lugar mais imprevisível. Quer ver? Eu já sei onde eu vou colocar a trap. Ó, foi mais um gerador lá. Nossa senhora, não foi nem aquele que eu tava pensando que assim. Eu vou botar uma trapzinha. Aqui assim, ó. Aqui. Porque esse matinho aqui é surreal. Olha isso, velho. Não dá pra ver. Impossível. Ainda mais ela escura. Quer dizer, dá pra ver aquilo ali um pouquinho. Mas como tá escuro, dá pra dar uma disfarçadinha. Eu vou vir aqui no totem agora e vou botar a trapzinha aqui também. Esse aqui já vai dar pra ver mais a trap. Ou não. Mas vamos botar aqui, né, velho. Só por, né, precaução. Bom, agora sim. Aquele gerador foi, meu. Deus do céu, velho. Eu não posso botar umas trapzinhas que eu já tomo 16 geradores. Vai ser tão doido, mano. Só vou dar a volta aqui. Porque esse padrão aqui não é tão bom. Ela fingiu pra pular? Ela vai fingir, né. Isso, pode crer. Agora ela vai pegar a janelinha. Mandou bem pra caralho, mano. Mandou bem pra caralho. Ela fez o certinho. Talvez ela pise na trapzinha agora? Ah, né. Isso, pode crer. Ela bugou ali. Eu queria dar o catch nela, mas não vai ser possível. Então eu só vou dar o hitzão nela mesmo. E é isso, mano. Bom, foram três geradores de novo. Igual a última partida. Absurdo. A verdade que é isso, mano. Vou botar ela aqui. É a primeirinha dela. Agora eu vou botar uma no base. Ela entrou no struggle. Isso é muito bom pra mim. Ela ter entrado no struggle. E também é bom pra mim ele ter demorado. Porque agora eu vou voltar aqui. Eu posso simplesmente derrubar ela. Ok, vou deixá-la no chão. E vou vir atrás dessa charro aqui. Pra conseguir uma boa pressãozinha de mapa. Aqui não tem palit. Ih, caralho. O que eu tô falando dessa resolução, velho. O cara faz um bagulhinho e eu já erro, mano. Eu sou um deus, né, velho. Eu sou um deus. Ela tem life. Ela só vai vazar mesmo, pode crer. Eu vou dar uma walkzinha aqui. Ah, tem um cara ali. Dando uma walkzinha aqui. Dando uma walkzinha, eu vi, velho. Eu sou uma lenda, mano. Ok, velho. Nossa, eu tô dando esse remode de errar esses hits, velho. Por causa dessa resolução, mano. Ah, Souza. Tá arrumando desculpa. Mas é uma desculpa verdadeira, tá bom? Então não me estressa não, hein, velho. Bom, agora eu vou vindo esse Dwight aqui. E ele não vai ter nenhuma chance aqui pra nada. Porque o bambu aqui, né, não deixa. Bambu duríssimo aqui, mano. Tá ligado? Aí ele não deixa, né? Faz o que? É a vida, né, mano? É a vida. Bom, eu vou botar ele pra cá. Porque é aqui que eu tô concentrando a partida. E é bom que tem dois jogadores aqui. Então eu posso patrulhar eles também. Então é muito bom. Ok, só levantar a mina agora. Ela foi inútil por essa parte do tempo inteiro. Então foi excelente eu ter derrubado ela. Eles vão querer ir lá. Se alguém virar à esquerda, ela tá morto. Não, ela não pisou na trap. Não acredito, velho. Eu vou vir nessa Cheryl aqui, vai. Eu não vou vir nessa Fang, não. Porque a obsessão acabou de sair do gancho. Então eu vou vir nessa Cheryl aqui. Beleza. Vou dar a volta mesmo. Porque eu tô com save the best. Ela poderia não esperar isso. É exatamente o que aconteceu. Perfeito. Dead hard. Não tem. Então eu só vou derrubar ela mesmo. Salvaram o cara lá agora. A mina destruiu minha trap lá. É, destruiu minha trap que eu botei lá na check. É que ela teve a precaução. Ok, agora é só repor aquela trap. Ela vai destruir. Ok. Bom, eu vou botar essa mina aqui então. Eu vou vir aqui no totem diretão. Pode crer. Vou repor a trap. Porque agora o trapper pode repor a trap. Isso é excelente, mano. Vou vir atrás dessa mina só. Ela não destruiu aquela trap, não. Ah, ok. Eu tentei dar o bait inverso do bait. Ela não deu certo, velho. Droga. Ela dando o two bags em dela. Deixa ela. Deixa ela. Porque ela morre no gancho agora. Ela foi direto pro struggle. Então ela morre. Se ela cair é GG, tá ligado? Então não deixa ela se divertir de montão, né, Vielio? Vai pular aqui? Não. Aqui não tem janela. Aqui pode ter janela. Mas ela não foi, não. Ela só pegou e desceu aqui mesmo. Aqui eu consigo o primeiro hit, talvez. Yep. Sacou desesperada porque ela morre. Então ela tá mais desesperada. Ela deu o two bags em dela. Só um dead hot pra salvar ela agora. É, ela teria que ter um dead hot pra palit ali, né? Foi burrando. Ok. É, mano. Se o cara dar o two bag, ele tem que se garantir, né, velho? Se o cara dar o two bag, ele tem que se garantir, né, mano? Então morre aí, miguinha do two bag. Morre aí, mano. Ok. Bom, eles se rilaram aqui. As traps estão recolocadas aqui nos totens. Só aquela ali que eu tenho que repor. Mas se bem que o totem já foi, então eu só posso simplesmente pegar ela. Ou não foi. Eu não sei agora na real, mano. Não sei o que que é aquela... Ah, não. Acho que aquela trap ali foi uma que eu simplesmente não peguei mesmo. Eu vou botar a trapzinha aqui no palit pra tirar a opção dela do palit aqui. E meio que ela tá presa, tá ligado? Então ela vai com certeza tomar um hit aqui. Perfeito. Porque o palit ela não consegue pegar. Vou pular aqui. Pulou, ok. Ela tem life, por isso que ela só saiu pulando mesmo. Talvez ela pise na trap aqui do totem. Não, não vai pisar, não. Não vai pisar nem ferrando. Bom, aqui tem... Pai, eu vou fingir que vou dar volta. Ela vai pular de novo, talvez. Não, ela só foi retão mesmo. Ela não tá nem me olhando. Ela só vai reto, beleza. Só que a gente já consegue o hitzão nela. Já vou me enganchar. Pegando o segundo gancho dela, se não me engano, né? É, com certeza é o segundo, mano. Beleza. Barbecue, barbecue. Bom, tem um cara ali. Eu vou simplesmente atrás dele mesmo. Vou pegar essa trapzinha aqui pra usar. Vou dar ela ali na check, porque só tem aquela ali. E ninguém geralmente pisa ali. Mas aquele lugar é meio imprevisível. Então se alguém realmente pisar ali, não vai saber. Simplesmente que tem uma trapzinha. Vou botar uma trapzinha aqui. Como ela é escura, posso usar isso ao meu favor. Deixar uma trapzinha aqui mesmo. Eu vi que ele correu pra cá. Então o Dwight tá por aqui. Com o Sprint or Burstor dele. Ou não. É, não sei agora. Porque eu vi rastro ali, tá ligado? Agora eu não sei. Acho que eu vou simplesmente voltar no gancho então, velho. Acho que é o jeito. Vou voltar no gancho aqui. Porque vai ter... É, é o Dwight ali, ó. Mas ok. Achei o Dwight. Perfeito, mano. Acabaram mais um gen lá. Você tá doido, velho? Ele vai estar sem o Sprint dele então. Isso é excelente pra mim. Salvo ela. Eu vou simplesmente atrás dela. Vou dar aquela toneladinha mesmo. Derrubar ela. Ele vai querer vir tancar. Então... Batendo nela eu já consigo hit nele. Porque eu tô com o Save the Best 8. E aí eu vou dar trabalho pra outra mina que acabou com aquele gerador. E rilar a outra mina lá do chão. Então ninguém vai fazer gerador nesse meio tempo. Então isso é bem importante pra mim. Esse Dwight aqui é o Sprint tá morto. Porque ele não tem a área de rastro. Porque ele tem o Sprint Burst. Então é só pegar e derrubar ele. Perfeito. E daí eu vou enganchar ele. E provavelmente ver a outra mina no barbecue. Que vai estar rilando a outra no chão. Ou não. Meu Deus. O que é aquilo ali que eu tô vendo, irmão? O que é aquilo ali que eu tô vendo, irmão? Ah, porque ela tá na escada, né, velho? Caraca, velho. Caralho. Meu Deus, velho. Ok. Tamo bem. Bom, então eu vou simplesmente pegá-la agora. Porque ela pode ter DS também. Não tem sentido eu não pegar ela, mano. Deixar ela aqui à toa, na real. Se eu conseguir aqui do ela é bem importante. Ela não tem DS. Ou se tem, já acabou. Perfeito. Já que o cara não decidiu rilar ela. Ela morreu. O cara matou ela. Era mais fácil ele ter vindo rilar do que ir salvar o Dwight. Porque salvar ele pode salvar depois. A mina no chão. Eu posso pegar e... Pegar ela e matar, tá ligado? Então, é mais interessante ele ter... Achei o Dwight. Vou só bater nele aqui. Olha, lenda, velho. Ok. Acabou que eu... Ele vai ter DS, né, provavelmente. Não, também não tem. Perfeito, velho. Acabou que eu tunelei, né, velho. Ele porque... Mas, mano... Eu vou deixar ele no chão ali pra quê, tá ligado? Tipo... Simplesmente matar é mais fácil. Bom, o cara que salvou... Eu presumo que ele tenha vindo pra cá. Mas eu não tenho certeza. Então, vamos fazer o seguinte. Pra facilitar a vida de vocês aí. Como vai ser uma parte chata da gameplay. Eu vou cortar. E aí, se ele pular na hatch, eu volto. Se eu achar a hatch, eu volto. Como eu fiz na última partida. Só bora então, mano. Ok, ele... Ele achou a hatch, não é? Esse mapa é complicado pra achar hatch. Você tá doido, mano? Bom, então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Primeiro videozinho, primeira gameplay. Quer dizer, primeiras gameplays no meu PC novo. Ficou lindo. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo você no próximo video. Um abraaaço. Um abraaaço. Um abraço.